Oi, oi meus amores, tudo bem gente? Começando mais um vídeo aqui no canal, o Gê tá aqui E aí gente, tudo bem? Melzinha Salve, salve família, já chega deixando seu like mesmo sem saber o que a gente vai fazer Deixa seu like, meta de 4 minutos A gente sabe que vocês estão gostando do vídeo, quando dá muito like é porque vocês estão gostando do conteúdo A gente vai continuar trazendo esse tipo de conteúdo, então solta o dedo no like Acompanha a gente no Instagram que tá passando aqui, igual a Mel aqui na tela E se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, tá bom? Já aproveita e se inscreva aqui embaixo, estamos quase chegando a 100 inscritos E hoje o que a gente vai fazer? Como vocês viram aí no título Dormir a noite toda e a tarde É, a noite sim, mas não a tarde Como vocês viram aí no título, gente, vamos dar uma mudada naquele quarto Vocês sempre falam pra gente, Dani, muda pra dar novos ares Bagunça! Então, hoje é dia de bagunça, é o único cômodo que dá pra gente mudar, né amor? É aquele quarto, esse aqui não dá pra mudar, ele tem que ficar desse jeito A cozinha também não dá pra mudar Nem a sala Nem a sala, ele é o único cômodo É, o banheiro também não tem nada pra mudar, ele vai mudar o bairro de lugar? É, queria pôr o bairro dentro do box pra cagar, tomando banho Então é isso, gente, vamos ver aqui o que a gente vai conseguir fazer Olha, amor, ele tá enrolando Ele tá achando que ele vai fugir Gente, o quarto é assim então, né? Já conhece, já estão enjoados de ver ele assim Então, vai cortar aqui, passar essa janela pra lá e fechar aqui E essa porta, abri ela de lá É, na cozinha, né? É, nem na cozinha, já sai nem no quarto, acho que é da hora, né? É, mas a janela tem o outro lado Gente, o que que acontece? É, antes a gente tinha colocado ali a penteadeira aqui nessa parte Só que o sol bate na minha penteadeira Daí a gente teve que virar ela E aí, gente, ó A minha penteadeira, ela acende, né? Aí, ó, aqui tem uma tomada Então a gente liga ela aqui sempre E a outra parede que tem tomada É esta daqui Essa daqui não tem tomada E aí, então, ou seja Minha penteadeira não dá pra ficar aqui Porque bate sol Então não fica legal, né, amor? A gente não gostou porque Tipo, eu tinha colocado Aí minhas escritas começaram a falar assim Dani, tira daí Porque bate sol e tudo mais E realmente fica ruim Até pra abrir a janela A gente não tinha gostado, né? E aí, gente, o que que sobrou? Sobrou só esta parede Pra virar a penteadeira Daí agora a gente não sabe Se a gente vira a cama também Pra essa daqui, olha Faz tipo um sofazinho O ruim é que a cama sempre tá assim A cama nunca tá arrumada Vamos ter que inverter tudo de lugar Os meus quadros Vão todos pro lado de cá Né, amor? Vamos ter que furar outra parede Não, não, não Isso não Sim, porque não dá pra ficar aqui, né? Com a penteadeira aí Vai ficar perdido os quadros Então é isso O que que você acha, amor? Fala aí suas considerações Eu pôr a penteadeira ali Ah, não dá reflexo da janela Ah, mas aí Qual ia ser o meu cenário? Uma janela Uma janela É Ela só pode ser de lá Fica feio Se pôr ela aqui O ruim é isso Fica feio a vista ali, né? Na janela Ela só pode ser ali É uma dúvida E a cama? Pode pôr a cama de lá pra cá Assim Será? A gente tá falando pra pôr o pé dela ali, gente O pé ali Ela virada assim E tentar manter ela arrumada Tentar manter ela arrumada Entendeu? Que aí, gente Fica legal Não, mas aí O que que acontece? Se der A gente faz tipo um sofazinho, sabe? Depois a gente Faz dela tipo um sofazinho Compre umas coisinhas bonitinhas Pra colocar Mas a almofada Ela só não pode ficar assim, ó Né? Vamos tentar, então Vamos colocar aqui vocês Vamos começar a virar tudo E vamos ver o que que vai ser Os porfizinhos também A gente não sabe, né? Se virar a cama Dá pra ele ficar nessa parede daqui Ou ali Porque eu acho que ela não é Ela não é do tamanho certo da parede, né? Então é isso Vamos ver o que que vai ser isso aqui, gente Se vai dar certo ou se não vai Acompanha o vídeo aí Deixa muito like Porque isso daqui é pra vocês, hein? Eu não faço tanta questão assim De mudar, não Tô mudando mais por causa de vocês E pra ver se vai ficar melhor, né, amor? Bora, Mel Bora Primeiro a gente tem que se preocupar aqui, eu acho Pegar essas coisas Isso daqui é os recebidos, gente Da que é cola A gente ainda não colou, né? Como vocês viram Mas, gente, vai colar em breve Já vai sair no canal Tudo é passando Daí então eu vou levar Isso aqui, gente Que coisa sua, amor É sim Tá pra trás da porta Não guarda sacola Trata a porta Meu Amor, fala a verdade Pra você Então é isso, gente Vou colocar vocês mais pra trás Gente, a Mel tem medo do violão Olha isso Que a pena E aí, ó Você tocando Ela tá com medo Ela tá com medo Ela tá com medo Ela tá com medo Tá com medo, meu amor Vamos tentar virar a penteadeira Não, vou mostrar pra vocês como ficou o nosso quarto Não, cair na creche Para Tá desligado? Tá desligado? Tá desligado? Tá desligado? Eu tô com medo Olha, gente, como ficou Acho que eu gostei Não, agora a gente poderia Tentar enfiar a cama junto com esse aqui também, né Que ele também eu coloco as Ah, se bem também que eu vou tirar as bolsas, né A gente vai pôr prateleira Porque também já é tipo decoração, né Olha a situação, gente Tiramos tudo de lá e colocamos tudo espalhado pela casa Opa, olha, eu tô até pisando Olha a situação Gente, agora o dia tá querendo virar a cama, né Colocar o pé dela desse lado Assim também ficaria legal, né Daí vai ter que mexer aqui Assim também ficaria legal Eu não acho que o garoto Dá pra gente pôr um guarda-roupa grandão aqui até em cima Problema é ter o guarda-roupa Agora vamos na cama Porque a nossa cama, ela é essa parte, né De baixo Coloquei a minha pra cima porque ela tava na sujeira Mas pode ser Bonitona, do pai Tchau, tchau Tchau, tchau Olha o que tivemos que fazer Que já vai ter que virar o negócio de abrir a gaveta E agora a gente não sabe porque não tem espaço, né Acho que dá pra gente coisar, virar ela Depois que a gente virar ela A gente tira a cama pra cá E tira os colchões Levanta e vira ela e põe de novo Esse trem aqui é um uó, gente Toda vez tem que virar Por que eles não fazem o negócio pra abrir dos dois lados, né Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Gente, então por enquanto Ficou assim, né? Acho que vocês estão conseguindo ver Deixa eu colocar aqui Daí acho que agora a gente vai pôr esse aqui Encostadinho ali Gente, então o G virou Achei que ficou mais legal Daí dá pra eu colocar esse quadro ali em cima E ali dá pra eu escrever normal minhas coisinhas E aí, gente, esses dois quadros Eles estão presos na fita dupla face Eu não sei se a gente vai conseguir tirar Tem mais fita aqui? Eu nem sei se tem mais Aí a gente vai tentar, né? Colocar aqui em cima dessa cama, sabe? Essas fotos aqui também Eu queria tirar fotos novas Mas só vamos enrolando, só enrolando, né amor? E ali tem alguns quadros que a gente Que eu ganhei daqui a cola Que eu recebi deles Então acho que eu vou pôr pra ver como vai ficar, né? Se combina O que você acha? Ai, meuzinho, tá ali em plena Então é isso Aí os puffs grandes A gente pensou em colocar ali, ó Porque aí põe capacete Põe as coisas dele Fica meio escondido Não fica aparecendo igual ficava aqui, né? Aquela coisa toda tomotoada E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vou dar uma encadona na penteadeira, que ela tá imunda. Se inscreva no canal. 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 Agora com o celular. Mas enfim, essa cortina a gente queria trocar. Mas como a gente agora quer mudar, não sei se a gente vai trocar ela por agora. Daí ficou esse quadrinho aqui. Aqui ficou esse cantinho meio que da bagunça. Porque essas coisas aqui, olha, são coisas que eu doei pra sobrinha do G. Então quando ele for lá, ele vai levar. Aí a penteadeira, opa, a penteadeira ficou assim, olha. Achei que ficou muito legal, gente. Esse negócio aqui vai sair daqui, ó. O G que enfiou aqui. Daí eu coloquei esse quadrinho aqui que eu ganhei de uma seguidora da Hérida. Esse quadrinho é demais, gente. Eu me inspiro muito. Sempre eu leio. Então eu gosto de deixar ele aí, sabe? Daí a vista ficou assim, olha. Aqui é meu livrinho da Tassi. Eu ainda não acabei de ler. Ela deu um autógrafo, gente. Olha, que sonho. E ali na porta ficou a Clarkette. Achei que ficou bem legal. Aqui ficou esse muralzinho de foto que eu pretendo trocar essas fotos. Eu só tô enrolando. O G assistindo o jogo. E aqui ficou esse quadrinho. E por enquanto aqui ficou sem nada. Tô querendo colocar outro quadro. Mas eu vou ver se eu compro um quadro tipo do YouTube assim também, olha. Pra ficar legal. E ali ficou os quadros do quarto. Que a gente deve organizar o quarto segunda-feira. Então, vamos ver. Aí deixa eu ligar ali a luz pra vocês verem. Olha como fica, gente. Com a luz acesa. Ficou muito legal. Gostei bastante. Obrigada pelas dicas pra mudar. Sério. Ficou bem melhor. Gostei pra caramba, gente. E gente, aproveitando. Que estávamos furando. Colocamos mais esses quadrinhos. Olha. Esse relógio, na verdade. Que ganhamos lá da Quecola. Achei que ficou muito bonito. E esse quadro de cupcake. Que era meu sonho. Então, quadro de cupcake. Gente. Achei que ficou muito fofo. Colocamos nessa parede aqui. E aí eu tirei os avental. Coloquei dentro do buffet. E quando a gente for usar, a gente pega. Achei que ficou muito bonitinho também. Deixa eu filmar pra vocês daqui. Olha como ficou bem bonito. Ai, gostei bastante. Bom, gente. Já vamos encerrar aqui o vídeo. E uma coisa que a gente mais gostou também, né, mãe? Que antes, a posição da cama. Se viesse alguém aqui um dia. Teríamos que arredar minha penteadeira. Pra pessoa poder dormir, né? Pessoa de baixo. E agora não precisa, né? Ficou na posição certinha. Dá pra puxar tranquilo. Dá pra puxar tranquilo. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Vamos aproveitar o cenário novo. A gente fez esse vídeo mais pra vocês mesmos. Mas a gente amou o resultado. Não, adorou. A gente amou. Vocês arrasaram. Isso aí. Foi dicas de vocês. A gente trocou, né, mãe? E gostamos. Foi. Exatamente. Sempre que dá, a gente troca, gente. A sala é porque não dá mesmo, tá bom? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar muito no gostei, tá bom? Pra nos ajudar. E a palavra-chave vai ser mudança. Mudança. Se você achou até o final, comente aqui mudança. E é isso, gente. Violino. Eu sei trocar, violino. Olha o gol. Ah, fi. O gato tomou, mano. Ah, nem, ó. Um big beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto